Bom, acabei de fazer o cateterismo, o coração está perfeito, nenhuma intervenção cirúrgica vai precisar ser feita E é isso, vou mostrar para vocês Onde foi colocado, agora é incrível, foi colocado, não senti absolutamente nada Em menos de 20 minutos o médico já tinha feito o exame e não tinha nada É incrível como um bom médico consegue fazer procedimentos rápidos Quando você está na mão de um bom médico, tudo acaba dando certo Se você tiver uma saúde boa também, enquanto se você não tiver uma saúde Agora, eu fico pensando na situação do Faustão Um homem riquíssimo, um dos maiores apresentadores desse país, insuficiência cardíaca Um homem rico, ele pode comprar um coração novo para ele Ele pode sair do país e ir lá para fora e comprar um coração para ele de 8 milhões E mesmo assim vai demorar uns 4 meses para ser Para ser colocar, para fazer a cirurgia, para fazer o procedimento Agora imagine eu que se precisasse de um coração novo De onde que eu ia tirar 8 milhões? Você Então, é tudo muito difícil, é tudo muito caro A saúde, eu estou fazendo isso tudo aqui porque eu tenho plano de saúde E se eu não tivesse, provavelmente a situação teria outra Mas enfim, o que nós, povos mortais, que nós não somos Faustão Nós não temos 8 milhões, nós precisamos fazer É entender que a vida é efêmera, que nós precisamos Eu não fumo, eu não bebo, isso já é um ponto positivo Para mim, não uso drogas, não usei Isso para mim já é um ponto positivo E é esse o ponto, se alimentar bem, agora dar uma caminhada Ir para a academia, mudar os hábitos alimentares Nada de pipoca, aqueles pacotões de pipoca de cinema Nada de muito pãozinho de queijo Nada de esses restaurantes que se pode comer à vontade Você come, 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 come até não querer mais Enfim, acabou Agora precisa, depois desse susto Agora vai ter que investigar o que é Porque o aperto aqui ainda existe O coração não é, o coração está funcionando bem Está reagindo direito E tem que ver o que é agora Então é isso